A segregação é a separação espacial dos diferentes grupos socioeconômicos. E a importância da gente estudar e compreender a segregação está no fato de que ela afeta negativamente a vida das pessoas segregadas, que apresentam níveis mais baixos de qualidade de vida, estão mais expostos a doenças e a crimes violentos e ela tem um impacto também na concentração de pobreza e exclusão social. Tanto esses efeitos negativos quanto o próprio conceito de segregação são extremamente abstratos e para torná-los mais tangíveis a gente recorre ao que a gente chama de cartografias do invisível, que não são mapas daquilo que a gente vê como uma estrada, uma floresta ou uma edificação, mas são mapas de conceitos. E a segregação enquanto fenômeno tem algumas características que são difíceis de se representar. Ela é multiescalar, multidimensional e ela não é estática. Ela é um processo e ela é dinâmica. E representar processos de dinâmicas é um dos grandes desafios da ciência da geoinformação. Nas ciências sociais, nem sempre a gente pode fazer experimentos controlados em pessoas ou em grupos sociais por uma questão de ética ou mesmo pela escala do fenômeno. Como fazer uma experiência numa cidade, por exemplo. Então a gente parte para uma abordagem que a gente chama em sílico e faz do computador o nosso laboratório. Como os diferentes agentes e as escolhas individuais são fatores importantes para se compreender como e por que a segregação espacial emerge, o modelo de simulação mais adequado, nesse caso, é o modelo baseado em agentes, onde a gente tem a representação dos diferentes grupos socioeconômicos, dos desenvolvedores imobiliários e do espaço e tempo de uma forma explícita. Compreendendo como e por que a segregação emerge, a gente consegue pensar em formas de minimizá-la. Quais os efeitos da habitação pública popular hoje na segregação? Qual o efeito do mercado imobiliário regulamentado da forma como ele está hoje no Brasil? Se a gente consegue pensar em zoneamentos urbanos mais inclusivos, outras formas de habitação que sejam de fato populares, se a gente consegue pensar em outras formas de regulamentação do mercado? Essas são algumas das perguntas que a minha tese visa responder com os resultados. Música 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 Música